Amor Amor Como de um sonho vago e sem fervor Nasce assim uma paixão tão inquietante Meu doido coração triste e amante Como tu buscas o ideal na dor Paixão ardente louquisto agora Vulcão que vai crescendo hora por hora Oh meu amor, que imenso amor o meu Oh meu amor, que imenso amor o meu Amor Amor Como tu buscas o ideal na dor Paixão ardente louca isto agora Volcão que vai crescendo hora por hora Oh meu amor, que imenso amor o meu Oh meu amor, que imenso amor o meu Oh meu amor, que imenso amor o meu